Vamos falar coisas que vicia, tá? Vamos lá, das óbvias às não óbvias, ok? Jogo, jogo vicia. Cerveja vicia mesmo. Jogo vicia, legal. Sexo vicia, né? É difícil é conseguir dois viciados, às vezes, mas... Às vezes os viciados não se encontram. Às vezes tem vários viciados, mas eles não dão match no Tinder. Não é? Mas cerveja, cerveja vicia. O álcool, né? O álcool é muito doido. O álcool já foi proibido à época também. Depois voltaram atrás, deu tudo errado também. Não dá pra proibir, os malucos dá jeito. Sabe como é que é nós? A gente é criativo, não é? A gente já dá jeito pra tudo. A gente já é do dar jeito brasileiro. É uma coisa meio que veio dessa coisa de ter sido um país colonizado e não ter sido um país pra tirar extrativismo, mas não ter sido um país pra fazer um negócio legal, tá ligado? Então o pensamento da galera aqui sempre foi meio rasteiro, assim, né? Meio, vamos tacar-lhe, foda-se, né? Não é nosso. É meio isso, assim, infelizmente o sentimento que evoluiu, acho, no geral da população. E tá no teu coração isso. E isso pra virar malandragem é dois palitos, assim. E a malandragem, ela te ensina os bagulhos. Quando vê, a gente tá inventando negócio. Aí quando vê, tem o... Ah, promoção do caminhão do Faustão. Ah, roubaram tu, entendeu? Assim. As pessoas são muito criativas, cara. Tem gente, assim como... Qual que é a sua profissão, por exemplo? Eu sou administrador de sistema. Administrador de sistema. Assim como você fica pensando em administração de sistema, estudou muito tempo, tem um maluco que pegou essa mesma carga horária tua e pensou, como é que eu posso enrolar os outros? Entendeu? Então ele teve muita ideia, cara. Sabe? Tem muita ideia boa de gente assim, que do nada tu vê que tu tá sendo roubado, assim. Do nada. Tem uma conhecida minha lá da minha cidade lá, Cidade Natal, né? E aí eu... Ah, tadinha, eu gosto dela dela. Aí ela caiu no golpe da frente do banco. O cara fala assim, eu tenho um bilhete premiado. Ela acreditou. Aí ela deu 40 mil pra um desconhecido e levou o bilhete premiado pra casa. E adivinha do bilhete? Era nada o bilhete. E ela perdeu 40 contas, assim, entendeu? As pessoas caem no golpe. Assim. Ganhou o bilhete. É muito fácil rolar os outros, tá ligado? Qual o maior golpe que vocês já viram? Fala um golpe doido aí. Você sabe algum golpe que tá rolando na galera? Golpe do Tinder. Golpe do Tinder? Ah, dos... A avó dela manja, hein? A avó dela manja do Tinder? Não, de tomar os... Pô, vocês vão ter que falar mais com vocês. Eu não vou usar isso aqui. Eu vou falar com vocês. Porque toda vez que eu falo com vocês, você fala uma coisa importante. Assim, ó. Vamos entender. A sua seletíssima avó... Quantos anos tem a senhora, avó? Acho que tem 60. Velho tem que fuder mesmo, tá ligado? Deixa eu te falar uma coisa. Ela é muito jovem, na real, né? Não, ela é jovem. Não, não. Mas ela tem que fuder mesmo. Velho tem que transar, entendeu? Mas ela tomou uns golpes do Tinder, é isso? Foi lá encontrar o cara? Não, nem encontrou. Ela tá na mão. Não, mano. Manda bala. Se quiser, eu nem coloco no ar. Eu só quero ouvir, tá? Fica entre nós. É verdade. Não, eu me comprometo. Vamos lá. Bora. Toda hora ela cai num golpe diferente. Ela é quase uma karateka, né? Toda hora entra um golpe nela. Ela não consegue desviar. A gente até acha que é a mesma pessoa. Essa é boa demais. Cara, achei o tesouro. Tem um maluco lá no outro lado do mundo falando Achei petróleo. Meu Deus, toda hora sai, toda hora sai. É troca de... Toda vez... Ele é foda. E ele vai lá de novo. E ela arrebenta. O cara arrebenta. Ela fica inventando e tal. É, já falou que a engenheira ficou numa ilha com pirata... Pia. Caralho, mas não tem... Mas não tem algo mais mundo real. Quantos anos tem a pessoa que tá do outro lado? Tem nove anos. Nove anos. Não, pirata, tá aí, dinossauro. Eu acho que ele tá vendo até onde que tá parecendo. Mas eles... Não é possível, não é possível. Eu mando do pirata pra ver se ela tá indo. É um estudo. Ela tá indo vendo a camada. É um estudo. Você falou da carga horária. A pós-graduação do Tinder é com a vó dela. É mesmo? E aí, mas de que tipo de golpe ela cai? De se apaixonar e não dar nada? Ou de dar dinheiro? De dar dinheiro. Ah, não. Dar dinheiro é ruim. Eu senti um cara falando que era do médico sem fronteira. Ah. E não tinha fronteira mesmo, né? Dinheiro. E aí foi. Aí falou que ia vir pro Brasil encontrar ela. Aí ele pediu. Ah, depois vai transferir um dinheiro pra eu ir? Não, claro. Transferiu. Porra, ela não desconfiou que 70 mil reais era cara essa passagem? Não, mentira. E ela falou. Filha, me ajuda aqui a transferir um negócio pra mim pra dar uma porra. Porque assim... E aí dá bosta toda vez. Vocês dão muita risada na tua casa sobre isso? E te fala. Vou igual. Ah, eu não sei do que você tá falando aqui. Eu não sei o quê. Vocês não querem viver feliz. Sempre acha que... Não tinha um ai perto. Ela não consegue alguém assim... Da cidade do lado que ela consegue lá olhar a cara da pessoa? E aí o cara tirou uma TV no nome dela. Puta, o cara da cidade tirou a TV e foi embora pra outra. Aí é foda. Aí ela tá premiada errada demais. Mas que tíder é esse que ela tá mexendo? Onde que é? Qual que é o raio que ela tá botando? É no presídio, tá ligado? Onde ela tá... No médico sem fronteira. O médico sem fronteira tá aqui, ó. Flau. Sem fronteira, né? É o nome dela pra dar. Não, 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 não. Preciso do nome, não. Não fala não que eu não vou me expor tanto assim. Vamos deixar no imaginário coletivo. Que doideira, né? Tomar golpe. Bí, quantos tu acha que ela já tomou? Ah, uns 10. Em quanto tempo? Ah, acho que é um por ano. É um por ano? Ela tá na... O cara é categórico. Em junho ele vem. Mas o curso, o curso é o aluno dele pra fazer... Entendi. Então, o último agora falou que vinha. Aí ela trouxe o dinheiro. Aí ele falou que o aeroporto lá foi bombardeado. Mas tava no crânio, cara? Eu sou brava e foquei ele. Mas vai que justo esse... Era o cara do aeroputa. Esse é muito mais lógico do que o cara do pirata. Só um pouquinho. Em quem tu acredita? O cara do pirata ou do bombardeio? Eu vou no bombardeio, caralho. A menina conhece... Como é que ela tá amiga do Jack Sparrow, caralho? Maluco, gostei muito das tuas histórias, tá? Adorei. Não preciso colocar, não. Se você depois quiser... Não, fica à vontade. Posso botar mesmo? Vai que ela vê. E fala, meu Deus, eu ganhei um gol. Ótimo. Vocês são um ótimo casal. Aplausos pra eles, porque eles... Contaram... Eu ficaria conversando com ela mais 15 minutos, assim. Adorei. Alguém é de fora, tá aí, hoje aqui, por exemplo? Você é de onde? Fala com você. Cuiabá. Cuiabá, e tava na cidade, veio me ver. É. Mas tu sabia quem era eu, ou meio que entrou na porta, assim, e... Já sabia. Tu assiste os bagulhos meus? Às vezes. Às vezes tu dá uma olhada. Maneiro. Legal. Eu senti que eu não posso contar muito com ele, pra eu pagar minhas contas legal, assim. Não é nele que eu vou focar, sacou? Mas beleza, beleza. Vocês também estão de outro lugar e vêm aqui, né? Vocês são de onde? Recife. Recife. E aí, que... Porto Alegre, Recife? Tá legal. E onde é que vocês se encontraram nessa história aí? Moramos em Recife. Hã? Moramos em Recife. Tá, você tá morando lá há muito tempo? Já, bastante. Quanto? Bastante? Ele deixou um mistério aí. Ele deixou... Ele deixou bastante. Oito anos e vindo às oito anos. Oito anos lá. E aí, você tá namorando há quanto tempo? Faz sete anos, né? Entendi. Teve pouco tempo de Recife livre, assim, né? Não aproveitou muito o Recife, assim. Não teve. Já chegou direto se comprometendo. E você... O que é seu nome, menina? Natália. Natália. Muito boa noite. Obrigado por ter vindo, ter me escolhido como uma opção, tá? Frente a São Paulo, que tem muita opção em São Paulo. É verdade. Tem muita opção. O que tem de pizzaria agora aberta, eu já tô perdendo pra uma meia calabresa agora, assim, ó. E eu não tô perdendo pra ela, porque você veio. Então, eu te agradeço muito. E vocês vão fazer mais o quê aqui? Ah, eu sou veterinário. Eu tô fazendo curso de especialização. Ah, que maneiro. Que especialização de... É de algum bicho específico? Como é que é a especialização de você? Em canário. Como é que é? Não sei. Às vezes tem um tipo de especialização que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei da área. Entende? Que tipo de especialização você é? Peixe. Uma vez veio o cara que tem um outro vídeo meu, que tem um cara aqui que veio, que ele é especializante. Ele disse que já tinha operado um peixe. Ele falou alguma coisa. Não foi? Falou? Tinha operado um peixe. Anestesista de peixe. Era isso. Isso. Era isso. O cara era anestesista. Tô te falando. Vocês têm que acreditar mais em mim. O cara era anestesista de peixe. Tá de peixe completamente. Não, não só de peixe. Ele falou que desde de cavalo pra peixe, ele já tinha... De peixe a urso, ele falou, né? Peixe a urso. Porque eu não sei que lugar que é esse que tem urso que ele tá a fazer, mas... Mas... Às vezes, quando tem, chamo ele. Espera atento pra te ver se ele não vai trabalhar pra caralho, assim. Se pinta um urso aí. Cara, eu nem sei onde tem um urso agora. Se eu tivesse que procurar agora... Hã? Ah, não. Isso eu sei, né? Não. Onde é que tem um zoológico aqui em São Paulo? Vocês já foram no zoológico de São Paulo? Alguém? Já foi? Como é que é o zoológico de São Paulo? Já patuaram. Não, não. Aquilo lá é rodoviário, amigo. Tu acha que tu tá sendo... Tu tá sendo desrespeito. Eu sei que tem muita gente estranha. Puta, eu mesmo já me confundi várias, várias vezes. Tem uma rua aqui na Augusta que é um rio também, que é cheio de piranha. Se você olhar de cima a baixo, tem piranha. A fauna é muito exótica em São Paulo. É tudo misturado. É isso aí. Você tá chapada também, não tá não? Não? Já nasceu. Já nasceu. Você fala do zoológico. Que bicho que tem lá? Você lembra? Macafio, lefante, girafa. Tem girafa? Indoor? Não, mentira. É o único zoológico indoor, dentro do ginásio. É a cara de São Paulo fazer isso, né? É almoço no guindaste. Você já viu que tem um almoço no guindaste aqui em São Paulo? Você não tá sabendo dessa? Olha essa aí que tiveram essa ideia. Eu queria estar nessa reunião de brainstorm. Até foi um vacilo não ter me chamado, assim, que eu queria ter visto essa ideia nascer, pra eu dar uma vaiada. Porque os caras pensaram assim, não, tem muito restaurante, como é que a gente faz pra competir, né? A ideia é lá atrás, assim, como é que eu faço pra competir frente a todo tipo de restaurante que tem? Aí os caras tiveram a ideia, genial, pegar um guindaste que devia estar parado, e eles içaram umas mesas e uma estrutura, e aí as pessoas almoçam no guindaste, entendeu? Sacou? Tu acredita que alguém verbalizou isso numa sala? Esperando que isso... Não, eu tive uma grande ideia. E aí existiam outras pessoas que falaram... Uma grande ideia! Era isso... Era isso que eu tava precisando. Era essa ideia que eu queria ter. Que ideia imbecil demais, assim... A gente até falou esses dias pra Minhoca Zine, que é a nossa revista, né? Minhoca Zine, que a gente ia fazer o primeiro... Era o primeiro... Teve o primeiro assalto sob guindaste. Isso é bom. Os caras roubaram a mesa... Os caras... Coisa, eles içaram o guindaste do lado, apontaram a arma pra mesa que tava jantando, e eles tiveram que devolver as coisas pra ele. Tá na Minhoca Zine, depois vê lá. A ideia ia ser boa, não ia ser não? Aqui em São Paulo tá muito, muito, muito interessante, muito moderno, assim, as coisas tão... Eu gosto que o mundo tá indo pros lados muito doidos, né? O mundo assim, tu não consegue mais prever as coisas. Antigamente tu conseguia prever a vida das pessoas, tu conseguia prever, todo mundo morria cedo, tu conseguia... Tu conseguia... Eu falo até um pouco... Eu tô com um problema com essa agenda faz semanas, já. Porque é uma agenda que a porra... O que que é a merda que fez essa agenda de bosta que eu arrumei? Canção, 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 vai compor, faz outra coisa que não caderno, porque olha só... Não para, entendeu? Ele não tem uma página que ele fica, ó... Ele vai, sempre vai, olha aqui, ó... Não, não, ele tá indo, tá vendo? Olha aí, ó... Ele sempre vai, irmão, olha lá, calma, calma, ele vai, ele vai fingir que não, aí, ó... Ele vai só fingir daqui a pouco, olha lá... Olha ali, ó, aí já foi, já era, já era... Novamente, novamente, eu não tô na página que eu gostaria. Novamente, isso aqui são os deuses da comédia, isso aqui, isso aqui é magia pura. Eu não gosto de esquecer, assim, sendo bem sincero, eu faço o possível mesmo pra não esquecer o meu passado simples e humilde e pobre, sabe? Eu faço o possível pra esquecer e é fácil até não esquecer, porque o banco me lembra toda hora, então é... Ele tá toda hora lembrando do meu passado pobre que tá bem no presente ainda, sabe? As pessoas, às vezes, olham a gente na televisão e elas acham, nossa, esse cara, né, ficou na TV e já tá rico imediatamente, assim... E, tipo assim, não é por aí, né? A gente tá trampando. Elas acham que... Não é o cara que foi contratado na empresa e já tá rico, assim, só se ele é filho do dono. Aí eu tinha que ser a Patrícia Gravanel, né? Mas, enfim, eu não tenho nada o que reclamar. Só tô dizendo que, às vezes, as pessoas têm uma impressão errada de quanto será que ele ganha, como é que ele é. Por que que eu tô falando? Vou fazer esse negócio do quarto do Teozinho? E aí eu pedi um orçamento pra uma moça muito boa, a moça que eu vi no Instagram, muito boa, tudo legal, assim... E aí a moça chegou pra dar o orçamento e eu acho que a gente não tava se entendendo muito bem, assim, porque... Puta... Tinha... Lindo! Não tem o que falar, tá? Bilix, tinha uma parede escalada, sacou? Tinha, tinha uma margem sob medida, coisa embutida, o escorregador pra descer da cama, tá ligado? E tinha também ela não esperando um pai pobre, né? Então, caralho, não tinha nem um pouco preparado pra aquilo, sacou? Assim, eu fiquei, minha senhora tá... Quanto que é? Ela falou 72 mil reais. Eu falei, o quarto da criança, senhor? Eu tava pensando em pagar três vezes isso e comprar um apartamento, sei lá. Sério? Isso tudo? 70 e pouco mil não pode ser, 70 e pouco mil. Daí nós vamos morar aqui no quarto, moça. Eu falei, o que é? Vai vir eu, a minha mulher e o meu filho morar aqui, a gente já pega, já põe um fogão de duas bocas aqui na parede, fura essa parede aqui pro banheiro, sabe? Eu alugo o resto pra conseguir pagar 72 mil reais. Eu não tenho quantos... 72 mil? Tá doida, tá doida. Eu pedi pra te fazer o quarto do meu filho, eu não pedi pra te fazer um Sesc aqui, tá ligado? O meu filho tinha que dormir, ele tinha que aprender montanhismo no meu projeto inicial, cê tá entendendo? E eu fiquei, não, tá muito caro. Como assim? Um quarto de criança, entendeu? E eu, não, não pode ser. Ela perguntou assim, moça, tu achou caro? Eu falei, moça, 72 mil reais, assim. Eu não vou dizer que é o valor de um rim, porque o meu é usado, assim. Eu não sei quanto tá a tabela FIP do rim, assim, pra poder balancear. Vale um coração. Eu também não vou dizer que vale um coração, porque eu acho que a senhora não tem de chegar com uma dívida de 72 mil reais no quarto da criança. E as pessoas pagam isso. As pessoas pagam. Tu vê aí no estado e as pessoas estão pagando pra ter um quarto de 70 mil. O que que eu tô fazendo de arado? 72 mil, arraixa a madeira, né? Eu tava pensando em pagar cincão. Oito conto, oito conto. Eu falei, não, vai pegar uns tapume aqui, pá, pá, pá. Ela deve conhecer os marceneiros faixas, sabe? O marceneiro cobra cinquentão por dia, sei lá. Um contato, caralho. Porque ou eles não cobram, ou eles cobram muito com a gente que é artista, assim. Porque pode ter o caso de não cobrar, é que eu sou ruim disso, assim. Mas tem gente que vive disso perfeitamente, da permuta. Vive disso. E num dia ele tá... Tô aqui no cabeleiro, no Seu Antônio. Seu Antônio. Tô aqui com ele. Seu Antônio corta o melhor cabelo do mundo. No outro dia ele já tá... Tô comendo um chapéu, meu cabelo dava uma merda. E aí, onde é o chapéu? Chapelaria do Osvaldo, claro. E aí o filho já... Foda-se, foda-se a ética, foda-se. É um dia de cada vez. A gente tem que sobreviver. O mercado é do uro, entendeu? A pessoa não se preocupa com o compromisso, assim. Eu acho genial. Eu não consigo, assim. A pessoa troca muito fácil, sabe? As coisas... Eu não sei quanto vale uma coisa com outra coisa. Você entende? Eu acho complexo eu mensurar quanto vale o meu stand-up como uma arquiteta. Entende? Arquiteta. Ó, eu queria que você fizesse o quarto. Que, em troca disso, eu vou me apresentar 136 vezes pra senhora. Na sua casa, eu vou pra lá. Eu fico falando pra senhora. Não tem uma matemática que eu consiga fazer horas de piada e madeira e isso seja minimamente aceitável, assim. Por isso que o capitalismo vem nesse sentido. Pra gente não tava se entendendo no escambo. Em algum momento, o escambo deu um B.O. Durante a Idade Média, não sei ainda quando. Teve algum momento que fala, né? Não tá dando. Realmente, é muito alface. É muito alface. Eu não tenho o que fazer com alface. Eu tô com seis casas de alface. E você tá com seis casas de alface. Ele também tem seis casas de alface. Que vocês acumularam. E eu quero só um porco, entendeu? Minha filha vai fazer 15 anos. Não é possível eu não bater um porco. Eu só come alface no 15 anos da minha filha. Daí veio algum problema. Eu acho, na real, que o problema da... Olha, deve fazer uns seis minutos que eu tô só improvisando. Deve fazer uns seis minutos que eu não tenho nada. Eu só tô indo em linha reta. Mas eu acho... Te liga, te liga. Eu sou só um instrumento. Eu tô... É muito, cara. Eu acho que o escambo... Ele começou mal já. Eu acho. Lá no iniciozinho. Não é só uma evolução. Ele já começou meio errado. Porque eu sempre escuto falar o seguinte. Que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Só que essa informação não bate pra mim. Porque a prostituta tem que receber dinheiro. E aí o cara tem que estar trabalhando também. Pra essa inflação fazer sentido. Entendeu? Então ela não pode ser a profissão mais antiga do mundo. Se tem alguém que tem que ter dinheiro pra comer ela. E aí a inflação não bate. Aí viram quem veio primeiro ovo ou a galinha. Fica uma coisa que você não entende. Então eu devia ser exército e puta. Eu acredito que lá atrás é isso. O exército era uma profissão. Puta. Comia dinheiro. Fala. Dinheiro não. Porque não tinha. Não tinha dinheiro ainda. Era escambo. Entendeu? Aí como é que fazia pra comer a puta? Não bate nada. Chegava com a caixa de ovo. Como é que você chegava e se apresentava no puteiro? O alface que tá sobrando. Você desnutrido. Chegando assim. Não me deram o porco. Como é que dá de vitamina D? Sei lá que vitamina é. Aí a decoração, como eu falei, tudo certo. E eu lembro que o meu quarto de criança não tinha nada disso. Nada. Foi outra realidade. Eu sou de origem... Quando eu nasci eu era bem pobre. O pobre também tem o nível de desigualdade. Ele calibra. A própria pobreza tem um prisma grande já. E eu era do pobre. Mas eu não era o mais pobre. Eu era o pobre. Nunca faltou carne, nem frango. Mas a galera comia cheetos e eu comia aquele milhopã. Tinha isso também. Você não é o foda, mas você não é o fudido. Você tá numa camada de diferença. Eu sentia que eu era pobre. Eu era pobre tipo assim. Eu não comia bolachá recheada. Não tinha na minha casa. Não tinha esse dinheiro todo. Mas, sei lá, do nada, terça-feira, minha mãe aparecia com a rapadurona. Aquela grandona que parece uma tampa de bueiro. Sabe aquela coisa? Parece o escudo do Capitão América se ele tivesse nascido em Caruaru. Sei lá. Sacou? Fica um... Era um negócio. Então era uma vida mediana, assim. Mas não faltava nada, claro. E aí a minha mãe, quando eu tava grávida de mim, ela resolveu fazer uma reforma no quarto lá. E aí chamou uma amiga dela pra pintar o quarto com as coisas infantis da época e tal. Pra pintar o quarto. E aí eu me lembro... Essa moça, ela... Assim, como é que eu posso explicar? Ela se esforçou muito. Não tô questionando. Deu o melhor que ela tinha. Ela não ficou bom. Não ficou... Às vezes ela era boa de pintar reto só, sabe? Na hora que teve que desenhar, ela se perdeu. Porque... Eu lembro um pouco desse quarto, até porque eu vi fotos depois, assim. Então, numa parede do meu quarto de criança, tinha um pato Donald. Quer dizer, como... Dando uma vibe, assim, de lancheria da praia. Sabe? Sabe? Essas lancherias do interior. Um pato Donald. E eu acho até que o lance dela não era não saber desenhar, talvez. Talvez ela não conhecesse do universo da Disney o suficiente. Porque na parede, do lado, tava o pica-pau. Do lado do pato Donald, assim. Ela embananava um pouco as coisas. Tinha também o Super Pateta. Você sabe o que é o Super Pateta? Sabe o Pateta? É ele, Super. É ele de capa. Tinha ele lá. Nesse quarto, nesse clima, né? De lancheria e tal. Não, se botasse uma mesinha da escola, vinha alguém me pedir uma batata frita. E eu tive também, nessa época, eu ganhei o meu primeiro guarda-roupa, né? Que foi as minhas aquisições de bebê, assim. É um guarda-roupa amarelo, que tinha duas portas e três gavetas, sabe assim? Bem simples. E é amarelo com branco, ele. E é um guarda-roupa... Como é que eu vou dizer? Assim, eu... Sabe? A minha família mudava muito, assim. A gente mudou bastante. Meu pai gostava de mudar no início, assim. Pô, gostava bastante. Ele e eu, os amigos, os pais dos amigos dele lá, querendo ter filho. Meu filho vai ser médico. Meu filho vai ser advogado. E ele... Eu quero que meu filho entre na Graneiro. Sabe? Porque ele não largava. Toda hora eu tava me mudando quando eu era criança. E aí, nessas mudanças... Eu não sei se vocês conhecem a vida de um guarda-roupa, se é a vida útil do guarda-roupa. Mas, assim, todo mundo sabe que já teve um guarda-roupa que depois da segunda mudança já joga fora o guarda-roupa, que não serve pra nada o guarda-roupa. Que ele fica uma merda de guarda-roupa. Todo mundo sabe disso. Que não funciona. Aí tu monta de novo o guarda-roupa. Aí fica todo bole. Você parece que tá bêbado o guarda-roupa. Porque tá meio... Sabe? Parece que construiu um prédio em cima de um manguezal. Assim, é um negócio que não tem estabilidade nenhuma. Aí você montou, você abre o guarda-roupa. Você percebe que o fundo do guarda-roupa tá de cabeça pra baixo. Você errou o fundo do guarda-roupa. Que não faz diferença. Mas todo dia você vê que tá torto, assim. Será que eu vou tomar vergonha na cara e arrumar ele? Eu vou concordar de viver assim, sabe? E ele não para. A bucha não entra mais depois. Você vai colocar o parafuso e ele sobra. Vai ficando folgado. O parafuso fica meio... Imagina que você pegou um pneu e tentou botar seu pau. É tipo isso. Ele não... Falta coisa... É o triângulo grande, assim, do forró. Sabe? É um negócio... Não fica estável. É isso que eu quero dizer. Então, imagina que esse guarda-roupa de minha infância, amarelo, tá? Eu... Quando eu tava com 13 anos, eu ainda tinha ele. Sacou? Mudando igual o cigano. Mudando muito. Mudando, leva, desmonta. Eu sabia de cor levar, montar. Eu tinha 5 anos. Eu já sabia. 6 anos. Quando eu tinha 13 anos, tava lá. E aí ele já tinha... Ele já tinha tido problemas, evidentemente. Porque, primeiro, ele não era mais só meu. Antes eu tinha ele todo. Agora eu tinha um terço dele. Uma parte era a minha. Outra parte era da minha irmã mais nova. E a outra parte era dos cupim. Que a gente deixou entre eles lá e não resolveu não ir mais pra lá. Igual o pai do Simba mostrando o terreno, assim, sabe? Lá que tá fudido, não vai. É isso aqui a gente fazia no guarda-roupa, assim. Aquelas gavetas que arrastam, que chegam depois, que caem lá dentro e ela só... Aí é uma gaveta em cima da outra. E você puxando, e eu falei... E elas arrastando. Era assim que tava a minha vida, assim, de cor. Com 13 anos. E aí, eu chego com 13 anos, você fica pré-adolescente, vai pra adolescente, você muda de quarto de novo. Eu tive uma outra mudança de quarto. Eu ainda tinha cama de solteiro. Mas aquele quarto clássico, gente. Uma mesinha de computador, aquela coisa que se esqueceu. Aquela mesinha que tinha um negócio pro gabinete, que ficava do lado daqui. Que você apagava com o dedão? O... 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 O CPU aqui do ladinho. Não tinha? É equivalente hoje à cadeira gamer. Assim, é a mesma importância que se dava, né? Tinha um lugar pra impressora. Pô, tem impressora, mas legal. Às vezes não combinava os materiais também. Tinha muito disso, assim. Madeira, 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 madeira. E nox. Sabe assim? Às vezes a minha casa tinha um pouco disso. E aí, esse foi meu quarto há muito tempo. E eu tive muita vontade de ter um quarto sozinho em determinado momento também. Não é porque ia comer em alguém, eu tava com 14 anos. Não era por nada disso, assim. Demorou muito pra perder a virginidade. Não tinha nada a ver com isso. Ih, faltava... Teve oito reformas no quarto até eu perder a virginidade. Essa data até o dia. Ih, demorou muito. Eu sinto, assim, com essa coisa de grana e o dinheiro, que a economia, ela tem que ser repensada o dinheiro. A gente tinha que ensinar mais as crianças na escola a gente aprender mais sobre dinheiro, sabe? Eu sou burro demais. Eu sou sócio de isso aqui. Imagina o tão burro que tem que ser, tá ligado? Assim, eu sinto que devia ensinar nós. Eles não prepararam nós bem. Às vezes tem uns conflitos idiotas que falam vou ensinar matemática financeira na escola. Aí vem os setores difíceis. Não, não tem que ensinar, porque aprender matemática financeira dentro do capitalismo vai ser pior ainda. Eu concordo com a pessoa, mas eu acho que pior do que aprender matemática dentro do capitalismo é você não aprender, né? Assim, puta, aí você tá fudido mesmo, assim. Porque aí jogaram tu na guerra, mas tu deram uma nerf pra disputar, né? Você não tá a valer, assim, as ganhas. Não tá. Todo mundo com bazuca e tu com um isopor azul na testa dos loucos, assim. Você não tá preparado pra selva que tá te aguardando lá fora, mas a escola, ela tem que te trazer um pouco de centro desse mínimo, mesmo que... Tem que explicar de outras formas, claro, mas a gente tinha que ensinar melhor as crianças porque as crianças não ficam preparadas e a gente não sabe nada. Aí quando você fica um adulto, você pega um cartão de crédito, aí você pega e diz, olha, eu ganho 4 mil reais. O cheque especial do cartão de crédito é 2 mil reais. Então eu ganho 6 mil reais agora. Ok? Está definido a partir de hoje. Eu vivo com 6 mil e eu dou um jeito de resolver esse problema de equação que talvez dê lá no finalzinho, lá, da tabela. Entendeu? É impressionante. As pessoas, às vezes, de cartão, elas caem... A gente não é preparado, então a gente cai nos gols, nos bagulhos fáceis, assim. Sabe? Aquele bagulho que tem no cartão de pagar, amortizar. Aquele negócio de amortizar. Você não aprende isso, sabe? Porque o amortizar, o que é? A dívida. Ela começa, chegou a hora, ela vem te chutando. Ô, ô, paga aí. Paga aí. Você fala, ô, ô, dívida. Eu vou pagar o amortizar, então, para dar uma... Ficar de boa, né? Uma relaxada. Aí você, vou pagar, você paga um pedaço. Aí nisso, a dívida, tá bom. Ela começa a dar uns passos para trás, assim. Vai passando o dia, ela vai dando uns passos para trás, para te dar o teu tempo. E vai dando uns passos para... E vai indo. Cada um dia, um passo para trás. Trinta passos para trás, quando ela está no trigésimo dia, que vence o prazo, ela usa toda essa distância e energia cinética para te meter em uma voadeira muito forte. Entendeu? Então ela chega com os dois pentes lá de longe, assim. E te destrói mesmo, sabe? E a gente não sabe, a gente não está preparado. É isso. A gente está lá, logaritmo. E essas coisas que a gente não sabe onde encaixa na sua vida. É difícil, assim. É difícil pagar as coisas. Tinha uma época que eu estava... Eu tinha o cartão do Serasa Gold. Eu estava bem já... Bem desenvolvido, assim. Mas eu queria dar uma dica se você está devendo. Isso é importante. A dica é importante se você está devendo. Se você estiver devendo para os amigos, para a família, corre para pagar, sacou? Tem que pagar. Vamos fazer não sei o quê. Se você estiver devendo para o banco, foda-se o banco. Foda-se. Ah, vai acabar a minha vida. Foda-se. O banco não está preocupado assim. Não tem o senhor Santander numa sala. Puta que páreo. O Sunandão não pagar. A Carolina vai ficar sem facu esse mês. Essa cena não está acontecendo. Fica de boa. Deixa o... Deve para o banco. Se alguém tem que dever, é o banco. Deve. Ah, mas vai acabar. Você já jura. Porque o juros, o que é? É uma forma... O banco sabe que nós não vamos devolver para ele. O banco entendeu isso. Ele falou, não, não é possível. os caras não vão devolver. Me encrenquei. Paga o meu ou eu dou para o banco? Chupa. Isso fica na sua vida, tá ligado? Ele entendeu isso. Aí ele inventou os juros, que é uma ameacinha que ele vai te dando. É uma ameacinha. Que ele... Devolve aí, porra. Aí, ó. Entendeu? Ele vai te incomodando e vai passando a vida. Só que ele não precisa pagar isso. Porque essa ameacinha está... Ah, meu nome foi para o Serasa. Estou fudido do nome. Foda-se. Tem família. Aí a mulher, amor, vamos tirar a moto no teu nome? Foda-se. A gente vai... põe no filho, põe no gato. Não sei se pode. Abre cartão para geral, entendeu? O que não vale é você ficar preocupado. Como se, meu Deus, agora eu não vou comer porque o banco... Foda-se o banco, tá ligado? Porque o banco... Todo mundo já entendeu isso. O banco vai dar uns anos. Uns sete anos vai dar. Você está fudido. Você não pode comprar nada do teu nome. Tá, não sei o quê. Sete anos, alguém vai te ligar um dia do banco e vai falar assim... Olá, seu Fernando. Você gostaria de renegociar aquela sua dívida que está em dois milhões e trezentos e vinte e sete reais? E você fala, gostaria. Quanto ela está? Aí ela fala, olha, temos uma negociação muito boa para o senhor hoje, então a dívida de dois milhões e trezentos e noventa e sete mil reais está dezoito conto. Dezoito reais. A gente conseguiu essa promoção aqui dentro. Não sei o que aconteceu. Você, baldezoitão na bucha. Ela fala, pode parcelar. Você fala, nem precisa. Eu vou dar esse dezoitão no teu peitão, Isso aí e tu lhe dá a fatura que está resolvida lá. Entendeu? Então, eu não sei como que o banco consegue tirar essa gordurinha aí de uma dívida. essa gordurinha de um milhão e novecentos e oitenta e oito mil passou para dezoitão. Por que eles não fizeram antes isso assim, lá atrás? Na hora de pensar nos juros. Entende? Por que não vamos botar baixo? Porque daí dá ficando... Não, vamos fazer a pessoa enlouquecer por oito anos, tomar remédio, se olhar no espelho e ficar triste, pensar que o pai deu o nome que ele quer zelar com o nome, chorar, agachar do que está triste, senão pode comprar geladeira, teve que pedir para o Bernardo, o Bernardo não quis. Um inferno para depois dizer aê, vamos trocar por uma lasanha, entendeu? Assim, tipo isso que eles fazem com você. O ideal mesmo de eu fazer o negócio desse quarto do meu filho agora era eu ter contratado arquitetra mesmo e não pagado ela. Assim, igual o banco. Esperar oito anos para ela chegar para mim e falar você não quer resolver aquilo por dezoito reais e eu... Fazer empréstimo. Um empréstimo. Ah, eu aposto que trabalha no banco, né? Putz, se essa mulher não me vender um título de capitalização nos próximos trinta minutos... Acertei? O que você trabalha? No banco. No banco? Aê! Acertei! Banco é foda. Daqui a oito anos não é se ver se você fala para a galera. E o momento do trabalho, o que você faz? Eu sou consultora de imagem. Como é que eu estou? Vê se eu estou maneirão. Vê se eu estou maneirão. Não, eu estou Nando Viana. Então, isso aí não quer dizer nada mesmo, né? Vamos tentar, vamos fazer uma decupagem de mim, bem honesta. Não pode me humilhar se precisar, entendeu? Fale de coração, você consultora de imagem. O que está errado além das minhas meias do Bob Esponja? Eu acho que a meia do Bob Esponja traz uma diversão para a sua imagem. E não coordena com essa blusa que eu acho que é King Floyd ou caveira? Caveira. Umas coisas bem contrastantes. É verdade. É que eu era uma criança problemática. Ih, tive uma infância difícil, moça. Aí vem a caveira. E aí... Mas tudo bem, o que mais? E o resto? Gostei. Tem que ter equilíbrio, né? A diversão com... Com o Satã, mas vamos tentar olhar o restante. O chuchado da calça, tá bem? O que é chuchado? Esse chuchado aí na calça. Aqui na base? Isso aí é calça que eu tirei do armário no meio de um bolorô. Pode dobrar. É isso? Eu não dobro às vezes. Às vezes eu dobro, mas... Cortar o quê? A barra para ficar... Ah, embaixo? Sim? Ela está meio... É que eu gosto de bombacha também. É uma coisa gaúcha, né, a bombacha? E a bombacha, eu entendi, ela está meio caça-marreca. São escolhas. Eu escolhi errado, pelo visto, né? Entendi, entendi. E o jeans, o jeans? Eu não fiz o briefing. Não, não, eu estou gostando. O jeans, eu não fico abalado nem um pouquinho, a gente tem que ouvir feedback. As pessoas não sabem ouvir feedback. As pessoas ficam ofendidas quando escutam o negócio. Mas eu nem acho que é feedback, porque se você fizer a escolha, eu sabia que eu vou. Não, eu estou nem aí, na real, eu não sabia nada. Eu pego, até de olho fechado, eu trago desse jeito, assim, eu vou e vê, tá quentinho? Fui, é assim que eu faço. Eu não me importo muito com a moda, eu vou ser sincero, assim, eu acho, ah, legal, eu acho bonito a pessoa bem vestida, sacou? Acho maneiro, também sem querer desvelhecer o trabalho da consultora de imagem aí. Até não é moda, né? É? Não é moda, roupa é ferramenta. Ferramenta. Comunicação não verbal. Caralho. Gostei. Legal, ferramenta. Os mecânicos sabem disso, senhor? Passar essa imagem. Usam as roupas certas pra dar na mecânica. Na mecânica, que passa a imagem. O que você acha no palco que eu deveria fazer pra dar uma passada de mais diferente? Porque eu tô achando que a minha imagem tá meio recalchutada mesmo aí. É pra me entender do que você quer de imagem. Eu quero parecer foda. Eu quero parecer tipo o Johnny Depp antes da treta. Antes da treta. Hoje ele foi inocentado até. Eu acompanhei o julgamento, eu vi bastante coisa, assim, que estavam legendando, traduzindo, assim, não vou me meter na vida dos dois aí. E aí eu depois vi o lance do Elon Musk. Vocês tão acompanhando essa porra aí? Não. Elon Musk, parece que... O Elon Musk tá em tudo, né? Impressionante esse cara. Ninguém conhecia três anos atrás. Sacou? Agora ele vai pro espaço, come a mulher do Johnny Depp. Sacou? Meu Deus, que cara versátil, sabe? Faz negócio de chip neural. Porra. Legal. Encontra com o Bolsonaro. Hã? Encontra com o Bolsonaro. Realmente, tá com o tempo livre. Esse cara da puta. Desideia ruim. Oh, irmão. A gente vive, tá pessimamente... A galera dele não é muito boa, você já tá vendo. Uma fala do que o marido bateu, o outro... Nem vou falar, não vou entrar em política também, que é um assunto delicado, né? Mas fora Bolsonaro, gostei da tua máscara. Até, aliás, se alguém vota aqui no Bolsonaro, a gente não tem, assim... Ah, além de... Talvez a gente te ache um pouco burro, mas fora isso, a gente tá bem tranquilo com você aqui, tá? Ah, o voto é o direito, né? Até pros burros, então a gente tem que... E você? Me conhece de onde, irmão? Além de... Tu, claramente, tem jeito de que fuma maconha. Além disso, que nós temos o estilo, a calça rasgada, né? O brincão top. Da internet mesmo. Da internet? Do YouTube? Ah, do Companhia do Cabral. Pode que... É culpa do Cabral, mas tudo bem, eu entendi. Ah, eu ainda falei? Companhia do Cabral, mas eu gostei, é um nome legal. Se a gente for recomeçar, eu acho que eu vou nesse tonalizão aí, que ele é bom. É que a gente fica na Companhia do Cabral. Ele vai falar. A gente fica acompanhadinho do Cabral. Mas que legal que você assiste, pelo visto, mais o YouTube que a TV, mas o... Precisa mais, né? Precisa mais. É, não, pelo menos saber o nome e tal. Alguém não me conhece, que às vezes vem acompanhando alguém, né? E pode acontecer, não tem problema nenhum. Oi, moço, tudo bom? Como é que você tá? Seja bem-vindo, não vou te constrangente, fica tranquilo. Veio com quem? Opa! E aí, para a gente, para a gente, dois carroceiros, que eles querem conversando. Opa! Opa! Coisa boa! Vou pegar um queijo lá diante. Além dessa conversa, cumprimentar. Onde você é? Eu moro em Santos. Santos, maneiro, me diz uma coisa, você me conhece, é isso? Da onde você me conhece? Opa de Cabral e do Sandá. De Sandá, me vêem os vídeos no YouTube, parará, e ela nunca viu nada. Não. Zerada. Pode crer. Por enquanto, tá legal? Tá legal. Estamos legal? Além da minha imagem? Parece que a minha calça é uma merda, mas tirando isso, acho que essa calça nem é minha, na real, eu achei lá. Acho que é do Afonso Padilho, mas deve ter roubado dele. Eu sempre tenho as roupas dele. Me fala, você faz o que, moça? Eu sou analista de dados. De dados? Legal. Acho que a gente vai ter o mesmo problema aqui. Mas que dados você analisa pra gente conseguir? Brincadeira. Vocês moram aqui também ou não? Eu sou de São Paulo. São Paulo, e ele é de Santos, você vê vela, e aí vieram aqui. Você diz, tem um negócio lá pra te mostrar. Foi isso? Aí você trouxe pra essa birosca aqui, né? Ah, um dos últimos românticos que você fez. Vocês estão saindo? É isso? Não quero me meter, tá? A gente pega. A gente se pega. Legal, legal. Legal. Não, é isso aí, resolvido. Já resolveu, todo mundo entendeu. Sacou? E tu é lá na lista de dados, tu faz o que, amigo? Sou atleta. Atleta? Porra, que legal. Que tipo, assim? Barata na quadra. É mesmo? Você nada assim e vai. Até ele não já deixar, né? E quanto tu nada, pra eu entender? Se tu sair agora, aqui, Olha, o viaduto é mar, ok? Você entrou. Até quando você vai? 10 quilômetros. Você vai 10 quilômetros, mas aí tem que te buscar. Não tem um Uber lá que vai te trazer, guarda costeira, nem nada. 10 quilômetros pra dentro, você é do outro lado lá, né? 10 quilômetros é o que você consegue. Então você faz 5 e volta no 5ão, né? Mas vale aquele 5, aquela andada, quando a água tá no meio do pé, que você fica fingindo, mas tá mexendo com a perna? Não vale isso. Entendi. E você já competiu em algum bagulho? Já. Tem que entrar em cima do Pan-Americano. Pan-Americano? Olha! Que chique! Pan-Americano! Que chique! E você tá pra ir pra Olimpíada ou ainda não conseguiu? Como é que tá esse negócio? Ainda não consegui, não. Não, falta muito? Como é que é? Quanto que os caras estão metendo pra ir? É, tem que ser entre os dois melhores na seletiva nacional. Os dois melhores? Isso. Entendi isso. Você sabe em qual você ficou? Eu fui no terceiro. Terceiro? Puta que pariu! E terça, tu é dos bons, mano! Pai, eu achei que tu ia meter um 18º na minha... Eu ia falar, daí é foda, né? Tem que... Aí tem que esforçar mais, né, guerreiro? Mas com o terceiro é... E quanto você ficou no segundo? Foi na batida de mão. No quê? Na batida? Ai, meu Deus! Ai, mas terceiro é legal. É legal, mas você não conseguiu estar lá no Panamera... Do Zuzuri da Europa Tonight! Ai, legal, legal! Muito obrigado, equipe! Quatro anos de sucesso! Clube do Minhoca! Estou cada vez mais afinados! Ah, o que eles não podem fazer? Vamos lá! Além desse momento do ataque pilético que a gente teve... Se sujeitou a ter... Voltando a falar da bateria lá, Que você ficou em terceiro. Mas como é que tem de louro nessa porra aí Pra você ficar na cabeça? Agora só daqui a dois anos. Puta, dois anos... Ah, é dois anos nadando pra caralho? Você nada quantas vezes por semana que você nada? Exceto domingo. No frio vale esse campeão? Ixi, rapaz! Mas você vai ir pôr umas roupinhas no frio? Como é que faz? Aquelas de surfista? Ou você nada, tipo, no pelo mesmo? Tá muito frio para usar de surfista. Ah, é? Tá muito frio? Caralho, mas sempre tá muito frio pra mim assim. Que eu já não vou... Não, não vem no escritório às vezes. Quando eu tava frio, imagina, nadar. Nossa senhora! Inviável pra mim esse campeonato. Quando é que tu viu que tu era boa em natação? Ah, faz tempo já. Imagina, não tem tempo. Você começou de criança, parceiro? Já. É mesmo? Qual que é teu nome? Pra gente quando ver o Galvão falar... Raja coração! E teu nome? Qual que é teu nome? Vitor Colonese. Vitor Colonese? Galera, vamos anotar esse nome aí, hein? Vitor Colonese. Vai brilhar. Nós vamos te dar sorte. Tu vai ver. Dedica pra nós nesse dia lá, tá? Tá raro quando a pessoa for pra dedicar os bagulhos pras pessoas, né? Eu nem te conheço, parceiro. Vou dedicar o bagulho pra ti. O que é isso? Eu esqueço de dedicar isso pra minha mãe, às vezes, pra minha irmã. Te conheci no Habibs, entendeu? Tu quer? Eu dedico o negócio pra você. Na maneiraça que você veio, meu irmão. Muito obrigado, tá? Amanhã você volta a nadar lá, né? Você tem que ir pra lá pra nadar. Porra. Que raiva que dá, né? Uma batida de mão, porra. Pior high five do mundo esse aí. Se assistiu o vídeo e não curtiu, né? Tô ligado, filha da mãe.